Easy Music Um forasteiro incompleto, eu acredito Com essa vontade de ver um mundo bonito De ver as cores se abracharem em flores E de ver pessoas cheias de amores As circunstâncias são as cores mais bonitas É tudo que me faz unir sentido à vida A existência no mistério fundo Tá mula rasa nesse sonho mundo Eu tô andando na calçada da existência Correndo o risco de viver na existência É tudo adianto que já se perdeu Se nem Freud soube, imagina eu Porque eu sou um forasteiro, eu não sou daqui Eu tô cumprindo minha missão de eu vou partir Qual o valor da esperança? Nos olhos de uma criança Porque eu sou um forasteiro, eu não sou daqui Eu tô cumprindo minha missão de eu vou partir Que eu seja a conta da excelência Transborde a minha existência Transborde a minha existência O forasteiro incompleto eu acredito Essa vontade de ver um mundo bonito De ver as cores se abracharem em flores E de ver pessoas cheias de amores As circunstâncias são as cores mais bonitas É tudo que me faz unir sentido à vida A existência no mistério frio Da bula rara nesse sonho Eu tô andando na calçada da existência Correndo o risco de viver na existência É tudo adianto que já se perdeu Se nem Freud soube, imagina eu Porque eu sou um forasteiro, eu não sou daqui Eu tô cumprindo minha missão de eu vou partir Qual o valor da esperança? Nos olhos de uma criança Porque eu sou um forasteiro, eu não sou daqui Eu tô cumprindo minha missão de eu vou partir Que eu seja a conta da excelência Transporte a minha existência 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri